Olá, tudo bem? Chacrinha da AvniSound E hoje com o quadro Chacrinha Teste Volta lá no Chacrinha Lançamento e confere os componentes dessa caixa E já adquire a sua E bora pro teste E já adquire a sua E já adquire a sua E já adquire a sua Alô, alô, sou eu, picasso, te-am dado bip E eu sou voinic, mas eu sei que não te quero nada Você quer ir, mas não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Hoje é festa lá no meu apê, pode aparecer, vai rolar vontade de ver Hoje é festa lá no meu apê, tem perito até amanhecer Num golpe de olhar, ganhou meu coração, mas eu não imaginava a decepção Por ela fui fiel, tão cego eu fiquei, lindo Night Football, amigos eu deixei Foi irracional o que ela fez, mas vou deletar sua insensatez Renata, ingrata, trocou meu amor por uma ilusão Renata, ingrata, implanta sacanagem, glória e solidão Uma bomba, para dançar, isso aqui é bomba, para balançar, isso aqui é bomba, para mexer, isso aqui é bomba E a mulherada se joga assim, 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 todo mundo Uma mão vai na cabeça Uma mão vai na cabeça O movimento é sexy Vamos lá Vou te pegar Essa é a galera da avião Se ligue agora essa nova onda Tô me virada, julguei da vacação Moraleta O fim da da lei do meu capitão Tudo a bombeira não, você tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Você vai ter essa ideia, não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Chegou a tropa de elite, ouço duro de doer Pega ou pega geral, também vai pegar você Pr Matsud Pr aí Pr aí Pr aí Pr aí Pr aí Pr aí Tchau. 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 E aí, gostou? Então leva pra casa. Corre na descrição e já compra o seu. Até segunda. Tchau.